Fruta causa gordura no fígado? Fruta faz bem ou mal para a saúde? Será que a gente deveria comer tanta fruta assim? Será que é um alimento saudável? São essas perguntas que a gente vai responder nesse vídeo aqui. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Senhor Tanquinho. A gente já está há nove anos na internet, divulgando conhecimento científico, dicas práticas, estratégias, comportamentais e também algumas receitas para adoçar e alegrar a vida. Então, se você é novo aqui, considere deixar o seu like para receber mais vídeos sobre assuntos, se inscrever, ativar o sininho das notificações, enfim, sinalizar para o YouTube que você quer receber mais vídeos. E vamos entender de onde que veio o tema desse vídeo aqui. Especificamente, a gente vai ver um estudo que falou sobre a relação do consumo de frutas com a gordura no fígado. A primeira coisa é entender o que é a gordura no fígado, né? A gordura no fígado é uma condição que a gente geralmente diagnostica por ultrassom, em que o fígado está tomado pela formação de células atiposas, né? Por gordura ao redor dele. Geralmente, isso é verificado por ultrassom e quando mais de 5% do peso do fígado é de gordura, a gente começa a caracterizar. Tem vários estágios. Obviamente, quem tem 5% é diferente de alguém que tem aí 40% do fígado na forma de gordura, certo? Mas, antigamente, essa era uma condição muito mais comum, muito mais prevalente em pessoas que exageravam na bebida alcoólica. Você provavelmente já ouviu dizer que beber faz mal para o fígado e é verdade, beber em excesso faz mal. Dá para consumir um pouquinho de bebida e ser saudável? Também dá. Se você quiser saber sobre isso, procura aqui no YouTube, Sr. Tanquinho Vinho, Sr. Tanquinho Bebidas, e você vai encontrar a gente comentando sobre o assunto. Qualquer assunto que quiser saber, já sabe. Dita, Sr. Tanquinho, mais o tema na busca e você vai encontrar. Mas, antigamente, era muito comum essa questão da gordura no fígado por causa da bebida alcoólica. E hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem uma outra questão que tem influenciado bastante, que é o consumo de carboidratos refinados, açúcares e afins. Hoje em dia, o consumo de açúcares e carboidratos refinados é muito maior do que historicamente já foi. Então, acabou que essa questão metabólica, que envolve o metabolismo dos açúcares, dos carboidratos, acabou até suplantando a quantidade de casos de gordura no fígado devido ao alcoolismo. Vem hoje em dia do consumo excessivo de carboidratos refinados e tem a ver os triglicérides elevados também, que são um bom sinal para você observar. A gente tem um vídeo aqui também sobre como abaixar os triglicérides naturalmente. Mas, o que a gente quer ver nesse vídeo de hoje, então? Quando a pessoa chega no médico com o diagnóstico de fígado gorduroso, geralmente se fala para ela evitar a gordura. Talvez se fale para ela evitar o álcool também. E muitas vezes se fala, como há bastantes grãos integrais e legumes e frutas. Só que um estudo recente colocou em questão essa parte das frutas. E por quê? Como que foi feito esse estudo? O estudo é esse aqui, que está na tela agora. Ele tem esse exato nome. Em tradução livre, é algo como o efeito de seis meses de uma dieta rica em frutas, na esteatose hepática, as enzimas do fígado, resistência à insulina e o perfil lipídico em pacientes com esteatose hepática não alcoólica, um ensaio clínico randomizado. O que esse nome cumprido quer dizer? Vamos por partes. Primeiro, o ensaio clínico randomizado quer dizer que é um experimento científico. Então, eles desenharam um experimento no qual um grupo tem uma intervenção, no caso, uma dieta rica em frutas, e o outro grupo tem outra intervenção, no caso, uma dieta com pouca fruta. Nesse caso, eles pegaram 80 pessoas que já tinham gordura no fígado e separaram. Metade ia comer uma dieta com quatro ou mais porções de fruta por dia, e outra metade ia comer uma dieta com menos do que duas, duas ou menos porções de fruta por dia. Era basicamente essa a diferença. Os níveis de atividade física foram medidos e não diferiam entre os grupos. Mediram também outros marcadores, além da gordura no fígado. Então, as enzimas hepáticas que avaliam o funcionamento do fígado, e a gente tem aí TGA, TGP, enfim, várias enzimas, mediram a resistência à insulina, que é uma medida, grosso modo, da saúde metabólica dessas pessoas, quanto que elas lidam bem com açúcares, como está o metabolismo dela desse substrato, dessa fonte de energia, e mediram também a circunferência abdominal delas, o perfil lipídico, que é a proporção e as frações entre os tipos de colesterol que elas têm. Então, mediram tudo isso, comparando os efeitos dessa dieta ao longo de seis meses. E o que esse estudo descobriu? Basicamente, descobriram que várias grandezas ligadas a uma pior saúde aumentaram no grupo das pessoas que comeram mais fruta. O que aumentou? O peso delas, medido pelo IMC, a circunferência abdominal, que está intimamente ligada com o acúmulo de gordura visceral, aquela que é mais perigosa e se acumula ao redor dos órgãos, os triglicérides aumentaram, a resistência à insulina aumentou, enfim, elas tiveram uma piora também do colesterol bom ao HDL. Já no grupo que comeu menos frutas, isso aconteceu ao contrário. Elas tiveram uma diminuição nos triglicérides, uma diminuição no IMC, no peso, diminuição na circunferência abdominal, tiveram uma melhora na resistência à insulina. E é claro, como foi dito pelo nome do estudo, também mediram o tamanho do fígado, a questão da gordura no fígado. E no começo do estudo, ambos os grupos tinham tamanhos comparáveis de fígado, no final, o grupo que comeu mais frutas, continuava com o fígado gordo, e o outro vinha apresentando melhoras nesse sentido. Praticamente a única coisa que variou foi a questão da ingestão de frutas, um grupo comendo bastante, outro grupo comendo pouco. O restante das coisas foi bem parecido, eles têm até que mês a mês que aconteceu o consumo de carne, de óleos, ou de vegetais, ou de grãos, enfim, de outros alimentos, e é bem parecido os dois grupos. A principal diferença foi as frutas, o nível de atividade física também apresentou mudanças significativas. Basicamente a diferença é que um grupo comeu pouca fruta, o outro comeu muita fruta, e o que comeu muita fruta se deu muito pior. Esses foram os resultados do estudo. E o que a gente conclui a partir disso? A conclusão mais direta, óbvia e sensata, que a gente tem aqui, diretamente dos dados do estudo, é que se você tem gordura no fígado, você vai se beneficiar de comer menos frutas, e não mais frutas. Agora, por que isso é importante? Primeiro, porque a recomendação normal para pessoas que têm gordura no fígado, geralmente é, coma mais fibras que estão presentes nas frutas, tem compostos protetores nas frutas, como carotenoides e polifenóis. Então você come mamão pelo beta-caroteno, e você come a uva pelo resveratrol, e patati, patatá. Fala um monte de história, só que no final você tem um pouco de fibra sim, e alguns polifenóis sim, nas frutas, só que você tem um montão de açúcar. E para quem tem gordura no fígado, isso é terrível. Então a conclusão mais direta, óbvia, direta e reta, é que vou te falar o que eu faria. Se eu tivesse gordura no fígado, eu não comeria fruta alguma por meses. Também cortaria, obviamente, carboleotos refinados, pães, farináceos, açúcar refinado, refrigerante, suco de fruta. Então, vou te falar justamente o que eu faria, e o que eu falaria para algum familiar meu, que perguntasse de coração sobre isso. Agora, será que fruta causa gordura no fígado? É difícil a gente dizer isso. O estudo não fala isso. O estudo fala que, se você já tem, ela vai piorar. Mas será que fruta causa? Eu acho difícil dizer que você comer uma porção de morangos por dia vai causar gordura no fígado. A gente não tem evidência que aponte nessa direção. Ao mesmo tempo, você pode perceber que a recomendação da OMS para pessoas saudáveis é de comer mais de 400 gramas de fruta por dia, conforme está aqui nessa tabela que eu tirei diretamente do documento da OMS com as diretrizes alimentares. Então, quando eu falo para as pessoas que a OMS recomenda comer 400 gramas de fruta por dia, as pessoas falam, não, mas não é possível que é tanta fruta. É assim, está ali. E se você comer isso, que vai dar umas 5, 6 porções por dia, talvez umas 5 bananas, ou entre banana, maçã, manga, você distribuindo esse monte de açúcar no seu dia, talvez, se você tem uma vida muito ativa, se você não come muitos outros carboidratos, não come carboidratos refinados, um monte de massa, de pão, de arroz, macarrão e por aí vai, você consiga lidar com esse açúcar. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem um emprego sedentário, eu mesmo estou aqui sentado em uma cadeira de escritório, como você pode ver. A maioria das pessoas também não tem essa alimentação cuja única fonte de açúcar são as frutas, elas geralmente comem outros carboidratos com base nas refeições, o prato típico do brasileiro é o arroz com feijão, por exemplo, ou então o macarrão, as pessoas comem uma sobremesa, às vezes tomam suco ou refrigerante, achando que faz bem, no caso do suco refrigerante, acho que ninguém tem essa ilusão. Mas enfim, não é só a fruta, não dá para dizer que a fruta causa a estratose hepática, a gordura no fígado, mas dá para dizer que num mundo onde a gente já consome açúcar em excesso, mesmo quando a gente tenta se policiar, talvez comer 5, 6 porções de fruta por dia não esteja fazendo nenhum favor para o seu fígado. E a gente pode concluir que fruta é saudável? Pela evidência disponível, que a gente tem também evidências populacionais, as pessoas que comem mais fruta, comparado com as que não comem nenhuma, tendem a ser mais saudáveis. O que está acontecendo? É que geralmente, como a gente sempre ouviu falar que fruta é saudável, que come mais fruta também, é uma pessoa que tende a ter outros hábitos de saúde, é uma pessoa que tem mais chance de fazer atividade física, de não fumar, de evitar o fast food. Não é a mesma pessoa que fuma e numa mão está com massa de cigarros e na outra mão está aí com uns moranguinhos. Geralmente é um perfil diferente. Faz sentido que as pessoas que tendem a ter um hábito saudável tendem a ter vários. Então geralmente quem faz atividade física é quem come fruta e evita fumar, e não bebe em excesso, e tende a dirigir com cinto, comparado com as pessoas que justamente tendem a ter hábito de vida, um estilo de vida que não se importa tanto com saúde. Você dificilmente vê alguém saindo do McDonald's com uma batata frita grande, uma copicola grande, e depois vai comer de sobremesa um kiwi. Não é assim que funciona. Então os estudos observacionais, populacionais, têm esse viés. É o viés do paciente saudável. É um dos jeitos de chamá-lo. É um dos motivos pelos quais os experimentos, os ensaios clínicos, como a gente viu no vídeo de hoje, que é um tipo de experimento, um tipo de ensaio clínico, eles têm tanto valor, porque eles conseguem isolar uma variável, evitando a contaminação do experimento por outras variáveis. Tá, então o fruto é saudável ou não é? Eu diria que, no geral, um pouco de fruta no seu dia não vai fazer mal algum. Agora, um monte de fruta, talvez 400, 500 gramas de fruta por dia, mais um estilo de vida, que é o normal das pessoas, da maioria das pessoas hoje em dia, mais uma alimentação que, no geral, também não é exatamente estelar, e a gente dorme menos do que deveria como um todo, fica acordado até tarde com um monte de luz azul na cara, não treina o bastante e nem com intensidade suficiente, comer aí esse monte de fruta não vai ser bom. Agora, um pouquinho de fruta aqui e ali não tem motivo para esse terrorismo. E como quem segue a gente já pelo nosso trabalho com estratégias baixas em carboidratos e com alimentos pouco processados, que são chamadas popularmente de dieta low carb, dieta palha, dieta cetogênica, conhece? A gente não é contra as frutas. A gente geralmente só explica que nem todas as frutas são iguais, que você comer, talvez, um morango é muito suficiente comer uma banana. Você comer, na verdade, 200 gramas de morango, talvez uma dúzia, é diferente e tem muito menos açúcar ainda do que uma banana. Então, para a gente pensar nessa ocasião de uso, se você quiser saber sobre fruta na low carb, respondendo uma pergunta de uma aluna nossa da comunidade, eu deixei um vídeo sobre isso aqui na descrição, também falando um pouquinho sobre essa questão do consumo e também sobre a gente não ter medo de comer uns moranguinhos aqui e ali. E por fim, eu mencionei essas estratégias low carb, cetogênica, paleo, e tem outras ainda como relação proteína, energia, jejum intermitente, por aí vai, cada uma delas tem os seus prós e contras. E a gente pegou, eu e o Rony, a melhor parte de cada uma delas e juntou num pilograma passo a passo, que é o cardápio tanquinho 2.0. Se o seu objetivo é ter uma alimentação saudável, alinhada com a nossa evolução, baseada em alimentos pouco processados, alimentos saudáveis que você pode consumir, mas também sem contar caloria, sem ter que voltar para a época das cavernas a fazer receitas super complicadas, comendo receitinhas gostosas, comendo alimentos que a família inteira pode comer, sem ter aquela sensação de dieta maluca, sem ter que trocar suas refeições por shakes, nem nada assim. Basicamente, seguindo uma alimentação rica em comida, comida boa, comida saudável, que nutre seu corpo, te deixa satisfeita, te deixa sem passar fome, te deixa saciada e feliz com o sabor, com a saúde, com a disposição, com a vitalidade, recomendo que você conheça o cardápio tanquinho 2.0. Um dos efeitos colaterais de seguir esse estilo de alimentação é que você vai invariavelmente emagrecer o excesso de peso. Se você tem excesso de peso, vai perder. Se você não tem, você não vai emagrecer, porque essa alimentação, ela leva o seu corpo para um estado natural e saudável. Ela não é uma alimentação que enxuga a gordura de todo mundo, seja como magro for. Ela é uma alimentação que tira o que está em excesso em você. Então, se você tem peso a perder, você vai conseguir emagrecer. Se você só quer ser mais saudável, também vai funcionar. O importante é você entender que esse programa, assim como os vídeos que a gente posta aqui, é baseado em ciência. Então, a gente estudou bastante, a gente viu estudos como esse, a gente viu muitos estudos, muitas orientações, muita coisa. E o que a gente fez foi simplificar tudo de uma forma prática, para que você não tenha que gastar nove anos estudando isso. A gente fez isso para você. Toca no primeiro link da descrição para saber mais sobre o cardápio tanquinho. E, é claro, sinta-se à vontade para comentar aqui o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu de novo com ele. E aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo, que você pode gostar bastante. Tem uma foto minha do Rony, um lembrete para você tocar na nossa cara ali e clicar para se inscrever no canal. Você vai gostar bastante de receber vídeos novos todas as semanas, com receitas, com informações, com estratégias. E você vai conhecendo aos pouquinhos, assim, esse tipo de alimentação, esse estilo de vida que a gente propõe, que já ajudou milhares e milhares de pessoas. Um forte abraço, e até o Sr. Tanquinho. E aí Tchau. Tchau.